Se a gente pegar uma garrafa de vidro e vir perto de um slime e clicar na tecla B, a gente pega o slime na garrafa. Feito isso, se pegarmos uma pedra lisa normal e colocarmos ela para esquentar na fornalha, ela vai dar um item chamado enxofre. Se pegarmos esse enxofre e unir ele com o slime na garrafa, a gente vai fazer o incrível slime explosivo na garrafa. Vou até sair de perto aqui para usar. Feito isso, se pegarmos ele na nossa mão e estirarmos o dedo pela tela arrastando, a gente consegue arremessar ele. Vocês podem ver que tem uma mira. E se a gente arremessar ele, ele vai explodir. Fala pessoal, aqui quem fala é o Ismael e tamo aqui para mais um vídeo para o canal. Então galera, é o seguinte, tamo aqui com mais um episódio de Lost Miner Survival. Não sei porque eu faço isso, faz tudo ver o que eu vou falar, mas tamo aqui com mais um episódio, cara, episódio 10 aqui. E é o seguinte galera, eu queria, eu queria né, primeiramente, começar o episódio aqui falando para vocês. Eu fui dar muita minerada, cara, sério. Eu minerei muito aqui em off, cara. Eu consegui muitas mineras, olha aqui ó. Eu já estou com 30 dimens e mais de 64 esmeraldas, cara. Nossa senhora, aí eu disse assim, cara, já que eu estou estentando, por que não? Então é o seguinte, olha. Eu fiz aqui um armor stand, né, um suporte de armadura. E cara, eu fiz uma armadura de rubi. Eu poderia ter feito de esmeralda, cara, mas eu fiz de rubi, cara. Porque eu acho mais top. Então mano, para vestir aqui é só clicar para cima e ver, ó. Tamo. Pronto, olha, véi, eu estou muito protegido. Estou com todos os corações, nível 24, uma espada super forte. E é o seguinte, cara. Chegou o dia hoje, mano. Nós vamos explorar o mundo. E como vocês viram aí no começo do vídeo, cara. Vocês viram, né, o slime explosivo, cara. Cara, meu objetivo é fazer muitos daquele. Para me derrotar muito os bosses de longe, assim. Só arremessando e eles ficarem explodindo, véi. Comenta aí o que tu acha da ideia, mano. Porque eu acho muito top. E é o seguinte, cara. É o seguinte, moleque. Dá tão tempinho aqui, moleque. Eu dei hoje, mano, uma sorte, cara. Que eu acho que quase ninguém no planeta Terra deu essa sorte. Vê aqui, você está gravando. Cara, eu acho que ninguém deu essa sorte. É o seguinte, olha. Eu estava lá minerando, né. E para mim não ter que voltar pelo caminho convencional. Como vocês sabem, se você assistiu o vídeo passado. Eu tenho, eu fiz teleporte, mano. Então, olha. A gente vem aqui no teleporte para cima e bê. E tem aqui, cara. Um teleporte chamado Muita Sorte. Muita Sorte. Na verdade, Muita Sorte. Cara, eu vou para esse teleporte, olha. Primeiramente, eu encontrei aqui, né. Algumas coisas que eu não... Tipo assim, eu não encontrei em vídeo, né. Olha aqui, ó. Esses coisas aqui, olha. Tipo uma estrutura que dá expondo esses demônios em pequeno. É muito pequeno, cara. Sério, é muito top. Ô, rapaz, esmeralda aqui. Urra. Ô, velho. Dessa daqui eu não tinha visto, não. Pera lá, gente. A gente vai já para o assunto do vídeo. Pera lá. Deixa eu pegar aqui essas esmeraldas, mano. Pronto, pegamos tudo. Ah, ó, gente. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Cara, está vendo esse baú aqui, cara? Se tu não está vendo, olha. Esse baú aqui. Mano, cara. Olha isso aqui, velho. Três, dois, um e vai. Cara, olha isso aqui, mano. Tu está vendo isso aqui, cara? Eu consegui de novo a melhor picareta do jogo. Cara, isso é uma sorte tão grande, olha. Eu também consegui essa outra picareta aqui. Essa daqui. Eu consegui ferro que eu não vou pegar. Isso aqui, isso aqui e isso aqui, cara. Mas, velho, olha isso, mano. Duas picareta, cara. Duas das melhores picareta do jogo, velho. A melhor, cara. E é duas, mano. Cara, parece muito cheatagem, né, cara? Parece muito que eu estou cheatando. Fala tu, cara. Mas, cara, por incrível que pareça, não dá para cheatar, mano. Tem que completar todas as conquistas. Para provar que eu não completei tudo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Conquista, ó. 43%. Olha essa daqui, ó. Quebrado. 16, abre sem replantar, né? Que é para spawnar um bozo. Olha aqui, olha. Olha o tanto, mano. Eu não cheatei, cara. Mano, foi tanta sorte, velho. Ah, gente, outra coisa. Eu... Ah, não, mano. Eu vou ficar com a nossa primeira, cara. Eu consegui... Eu matei um daqueles demôniozinhos. E aqui tem o livro das instruções para spawnar um bozo, cara. O mais forte do jogo, olha. Pera lá, ó. Eu tenho que clicar assim, ó. Pronto, ó. Chefe demônio. Pegue e traga para a superfície um artefato do inferno completo. Que é aquele estridente lá, vermelho. Que eu mostrei. Aí, ó. Monte ele em um bloco de grama e coloque fogo nesse bloco usando uma pederneira. Nossa senhora. Nossa, mano. Minha voz falhou, velho. Ah, gente. Outra coisa. Eu recuperei essas armas aqui, olha. Eu vou levar elas, mano. Eu vou levar porque... Mano, se a gente passar por um pântano, tem uma chance de spawnar o ogro, cara. O ogro original. Aquele lá é o ogro das cavernas, mano. Mas eu sei o que eu tô falando, velho. É o ogro original, velho. Ué, muito top, mano. Tu é doido, mano. Esse jogo é muito top, cara. Tu é doido, velho. Pera lá, gente. Olha. Eu vou vir aqui e vou pegar um teleporte. Eu faço isso aqui pra repartir, gente. Vou pegar aqui um teleporte. Gente, se você prestar atenção em tudo, você percebe que o Islam Explosivo tá aqui. Então, pra salvar o jogo, né? Porque toda vez que tem que salvar o jogo, a gente toda vez que sai tem que fazer isso aqui, ó. Clicou nos três pontos, clicou aqui no pause, salvar e sair. Aí eu não fiz isso. Por isso que não renderizou aquilo ali, cara. Aí, velho. Ficou desse jeito, mano. Eu recuperei, cara. É bom que a gente já tem um. E é o seguinte, cara. Agora, mano, nós vamos sair numa aventura pelo mundo. Com a nossa avestruz, moleque. A avestruz. Opa. Vem pro pau, hein. Ô, rapaz. E, gente, nós vamos sair, cara. Cara, eu tô torcendo pra mim conseguir aquele bicho lá. Como é? Pra mim encontrar aquele bicho lá, velho. Ah, outra coisa, gente. Eu tava abrindo esses baús. Eu consegui outras coisas que eu também vou falar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar. Calma lá. Deixa eu ver. Eu consegui esse pão de vaca, olha. Aqui, mano. Olha o tanto de coisa, cara. Olha, mano. A gente matou sete ogro. Três ciclopes e três minotauros, mano. Olha. Mas calma lá. Não é nesse. Então é nesse. Não é também. Então é lá, cara. É lá, é lá. Eu me lembro. A gente conseguiu, cara, um arco, mano. Se liga. E não é qualquer arco. É o arco mais forte do jogo. Olha aqui, olha. Esse arco aqui é arco dourado. A gente também tem, às vezes, aqui arco de aço. Mas a gente, mano, tem esse arco dourado, cara. E eu quero flecha, mano. Pera lá. Olha. Vamos ver aqui, ó. Tem a flecha explosiva que eu não vou fazer. Mas, velho. Tem os tipos de flecha, mano. Calma lá, velho. Eu quero fazer flecha de ferro, mano. Tá. Primeira coisa que a gente vai precisar, olha. Vamos pegar 36, por exemplo. 36 pra começar. E, velho. Nesse tempo todo, cara, eu, 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 tipo assim, quase não abandonava as penas porque eu tenho pena dela. E por isso que eu... Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Olha. Pera lá. Vamos ver aqui, olha. Eu tenho que ver todas as penas que eu tenho, cara. Tenho que ver todas as penas. Vamos ver por aqui, ó. Porque, às vezes, eu guardo coisas em outros lugares. Eu não sei. Mas, vamos lá, gente. Olha. Vamos lá, olha. Pera lá. Vamos lá. Vamos fazer, olha. Eu vou pegar aqui, mano. Vamos pegar 64. E bora fazer o tanto de flecha que der. Vamos ver aqui outros tipos de flecha pra ver se dá pra nós fazer também, ó. Pera lá, olha. Vamos, ó. Flecha de pedra. Flecha de cobre. Flecha de ferro. Flecha de ouro. Tem de esmeralda. Cara, é só uma esmeralda, mano. Cara, eu vou fazer de esmeralda, velho. Mano, eu... Mano, acho que eu... Mano. Não, não. Eu vou fazer de ferro. O ferro é mais tradicional, vai. Olha. Pegou aqui... Não, pera lá, velho. Só pra garantir, mano. Eu vou fazer aqui mais alguns sticks, velho. Vamos lá, olha. Eu vou pegar o tanto que for aqui, mano. Primeiro deu 64. Eu vou pegar só 2 packs, mano. Eu vou pegar só 2 packs. Eu não quero exagerar. Porque, mano, 2 packs, cara, já é o suficiente pra matar quase qualquer boss, mano. Quase. Quase. Por quê? Porque o jogo tem muito boss forte, cara. Tu é doido, mano. O teleporte, gente, qualquer coisa, a gente volta aqui pra casa e deposita as coisas. E, cara, é o seguinte. É o seguinte. Aí você pergunta, mas pra qual lado tu vai? Eu não sei. Eu quero fazer como se fosse um sorteio, entre aspas, com vocês. Olha, ó, a gente vem aqui no relógio, toda vez que a gente clica aqui, dá um número aleatório. Então, eu quero fazer um sorteio. Por exemplo, pra direita é número par e pra esquerda é número ímpar. Lá aparece 4 números. Tipo assim, digamos que, por exemplo, 3 é par e 2 é ímpar. Não, e 1 é, não. É, 3 é par e 1 é ímpar. O par ganhou. Então, aí eu vou pra minha direita. O que der mais, se der mais par, eu vou pra direita. Se der mais ímpar, eu vou pra esquerda. Então, cara, vamos esperar aqui, ó, uns 5 segundos, ó. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, ó. Agora, bora clicar aqui, ó. Ímpar, ó, ímpar é pra esquerda e par é pra direita, olha. 16,49, ó. 16, ó. 16,49. Já começamos com ímpar. Ímpar tá ganhando, que é 16, né? Começa com 1. Então, ímpar tá ganhando. E 16... Não, é, não. Pera lá. Ímpar tá ganhando porque é 1. E o segundo número é par, então. Então, empatado. E o... Era 46, né? Era 46. Era... É, é 46. Então, 4 é par também. E 6 é par também. Então, cara... O sorteio deu o que deu, moleque. Eita, véi. O que é aquilo, mano? Aquilo ali é a lua, moleque. Olha. Não. Mas, rapaz... Gente, então, mano. Par ganhou, mano. Par ganhou. Então, se deu par, mano. Nós vamos pra aquele lado ali, cara. Olha. Nós vamos pra aquele lado ali. Eu não tô precisando de comida agora. Ô, meu Deus do céu. Noite. Cara, eu vou levar minha cama. Vou levar minha cama, sim. Cara. Vamos sair pra aventura daquele lado ali, cara. Acho que o sorteio foi justo, cara. Eu não explorei mais pra aqueles lados. Porque eu queria explorar em vídeo, como vocês sabem. Então, gente. Sem mais enrolação, mano. Bora aqui, olha. Vou montar aqui na nossa vestruz. E, meu, passa. Agora, bora, mano. Olha. Bora lá, olha. Cara, véi. Ah, mano. É muita coisa pra explorar. Nós vamos explorar. E, cara. Eu vou fazer uma timelapse. Aí, uma timelapse. Timelapse ou timelapse, cara? Eu não sei. Eu vou fazer uma timelapse aí. Deu indo aí. Deu indo aqui, cara. E, quando eu encontrar alguma coisa, eu volto. Eu esqueci mesmo o bloco de terra. Pra me ajudar. Ô, meu Deus. Então, ó. Vamos lá, velho. Eu preciso, cara. Ô, mano. A pessoa já sai. Já precisa voltar, véi. Ô, meu Deus. Aqui, ó. Se liga, ó. Aqui é o baú de blocos. Então, mano. Eu preciso de terra, mano. Pra me ajudar, olha. Preciso de terra, cara. Então, bora lá, mano. Olha, eu tô bem protegido com essa minha armadura. Nada vai me matar aqui. E teleporte 3, né? É, teleporte 3. Pronto. Fica aí, avestruzinha. Bora. Gente, olha isso aqui, moleque. É o fim do mapa, véi. É o fim do mapa. Ó, avestruzinha, mano. Ele tá no navio. Gente, é o fim do mapa, véi. Ó, mano. Vamos tentar trazer esse slime aqui. Ele vai morrer, ó. Vem. Vem. Vem, não. Eita, não, véi. Ah, mano. Minha avestruz, velho. Ah, véi. Ah, mano. Ah, véi. Nossa avestruz foi pra vala, mano. Ô, mano. É de lascar demais, cara. Ô, mano. Agora eu vou ter que matar a vaca, véi. Ó, gente. Eu consegui aqui couro, mano. Eu nem mostrei a cena, mas eu matei duas vacas para conseguir o seu couro. Me perdoem, vacas. Reencarnem como uma coisa de fé. Tá bom, parei. É, consegui aqui o couro. Pera lá. Tá dando uns lag. Ô, Deus. Vamos lá, véi. Olha. Ó, senhoras vaquinhas. Foi mal, mas... Calma lá, véi. Eu vou fazer aqui a carne de vocês, pô. Né? Eu matei vocês. Mas não é por isso que eu vou desperdiçar, não, mano. Olha. Pega aqui. Como é mesmo, mano? O que se faz, véi? Ah, um cobre, tá? O jogo buga no final. Não, mano. Não sei nem se é bug, cara. É porque é o limbo, né? Do jogo, mano. É o limbo de tudo que existe. E é lá onde a vala acontece, cara. Vamos pegar aqui uma avestruz zero bala, ó. Tame. 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 Ah, não. Foi? Não. Tame. Tame. Ah, véi. Ah, mano. Tá errado isso aqui, véi. Pera aí, véi. Tô clicando nessa bosta sem querer. Não, véi. Ah, mano. É só dando bosta, véi. Ô, véi. Eu vou te matar, véi. Você sai daqui, véi. Ô, mano. Boa, moleque. Conseguimos. Mano, é difícil, véi. É complicado demais, véi. Tu é doido, mano. Quase que não conseguia, véi. Meu Deus do céu. Agora, adivinha, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que voltar lá na basta da pimba pra pegar o nosso teleporte. Pronto, gente. Olha, pegamos aqui. Não, não vá, não. Não vá, não. Nem pense. E agora, gente, bora lá, mano. Montou aqui. Se vem alguma coisa legal por aqui pelo meio do caminho, eu aviso. Bora lá. Gente, parece, mano, que nós encontramos uma vila, cara. Olha. Pera lá, olha. Pera lá. Pula aqui. Olha, moleque. Uma vila. Tu é doido. Mano, eu vou aproveitar, cara. Dar uma pausa aqui, mano. Fica aí, avestruzinha. Pronto, ó. Dormi aqui. E agora, bora, moleque. Continuar. Gente, olha, mano. Encontramos esse biominho aqui. Olha, moleque. E essa flor que tem aí, né? Essa planta aqui, ó. Amarelona grandona, né? Ela é a que serve pra fazer o antídoto do escorpião, cara. Então, ela ainda vai ser útil, cara. Você vê como replantar ela pra ela dar mais dela e tudo mais. Olha. Aqui tem uma árvore que eu nunca vi. Não. Tame. Tem uma árvore ali que eu nunca vi, ó. Deve ser nova, cara, que adicionou. Olha, um pântano. Um pântano, cara. Eu conheço essas árvores, cara. É um pântano. Por aqui, gente, tem saci, cara. Tem saci por aqui. E se for um pântano grande, tem ogro. O ogro é o bicho, viu, mano? Nossa senhora. Olha, saci. Saci na garrafa. Não. Não, na verdade... Ah, velho. Esqueci as garrafas, mano. Esqueci as garrafas. Ah, velho. Bora lá e bora pegar. Ah, nem também, né, velho? É só esquecendo as coisas, né? Aquela lá é uma cobra. Vai. Peguei. Peguei, gente. Consegui. Completamos a conquista. Nossa, eu ia matando a vaquinha, moleque. Mas, olha. Agora, cara, a gente tem o saci na garrafa. E é o seguinte, mano. Se a gente arremessar um desses saci na garrafa em um esqueleto, em algum zumbi, cara. Ele vai crescer. Vai crescer um bosta, cara. Olha. O chefezinho, mano. Não vou cortar essa parte. Olha. Slime de água, cara. Slime de água. E, olha, mano. Chegamos no deserto. Então, não é nesse pântano. É bem mais pra frente, pelo que eu vi, cara. Então, velho. Agora, mano. Eu vou deixar nossa vestruz aqui, olha. Não fuja, por favor. E, mano. Nós vamos pegar areia. Ih, eu me esqueci de trazer uma pá. Ah, quer saber? Pega aqui, esmeralda. Pera lá. Pega isso aqui. E faz logo uma pá de esmeralda. Faz logo uma pá de esmeralda que eu não quero nem saber. Gente, eu não vou, cara. Não, pera lá, mano. Ah, velho. Não, mano. Eu não vou derrotar esse bicho, não, cara. Tipo assim, eu ia conseguir derrotar ele. Mas é porque ele dropa água. Não, mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Pera lá. Vem. Dami. Pronto. Agora isso aqui, ó. Valeu, mano. Tu, tu me dá tru. É, e dá tru. É. Não, mano. Eu falei porque eu quis. E agora, velho. Agora, mano. É pegar muita areia. Ô, mano. Daqui a pouco isso aqui não vai ser mais nenhum deserto, velho. Tu é doido, mano. Daqui a pouco, velho. Daqui a pouco. Isso aqui... Não, mano. Mas eu não vou... Como é? Eu não vou exagerar aqui, né? Em pegar aqui as areias. Porque, né, mano. Se isso aqui não for mais um deserto, nunca mais vai spawnar múmias, velho. Não! Sai! A pessoa pegar um assassino na garrafa e arremessar nela, ela vira um boss também, mano. E é o seguinte, cara. Não é qualquer boss, cara. Mano, é um boss extremamente forte. Os outros boss, né? Tudo em eles atacam de perto e não sei o que. Mas ela... Ela cria uns punhos no céu, cara. Ela cria uns punhos que fica... Nossa senhora! Fica te pencando, mano. Esses punhos, cara. E é o seguinte, olha. Eu já tô aqui, mano. Nossa, quer dizer... Revolando o mato que eu não quero. Né? É. É isso mesmo. Eu não quero não. Pra quê? Agora, gente. A gente vai fazer essas pedras lisas. Gente, enquanto vai refinando ali as pedras. Como vocês podem ver, eu tapei esse buraco aqui. Que é pra assim. Pra ficar spawnando o boss. Pra ficar spawnando os bichos aqui. E eu ficar... Eu ficar farmando eles. Olha. Se liga. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha. Teve aqui... Nossa senhora! É! É aqueles... Aqueles minos lá que eu queria que spawnasse. Por quê que eu queria que spawnasse? Porque eles... Eles... Eles dropam... Nossa senhora! Spawnou muita coisa. Ó. 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 Vou morrer. Ó. É... Eles têm chance de dropar uma garrafa de XP, mano. Vem, vem, vem. Nossa senhora! Que isso, véi? Vem, vem, vem. Vem. Toma. Toma. Aí, ó. Dropou a garrafa de XP, gente. Nossa senhora. Vem, vem, vem. Vem. Ah, meu Deus. Pensei que tu ia vir. Eu pensei que tu ia vir aqui. Pensei que tu ia vir. Foi mal. É... Isso aqui, mano. O nome disso aqui é a área de spawn de mobis. É... Isso aqui também a pessoa pode fazer em Skyblock, né? No Minecraft. Faz lá Skyblock em uma área de spawn de mobis. E agora é o seguinte, cara. Agora vai colocar as pedaçadas pra assar. É isso mesmo. Gente, enquanto vai refinando aqui, cara. Eu vou pegar muitos slimes na garrafa. Mano, voltei aqui, cara. Eu andei por todo lado, cara. E eu consegui 16 slimes na garrafa. Mano do céu. Quase que... Mano do céu. Eu andei demais, cara. Tu é doido, mano. Eu fui até aquela outra vila lá que eu disse a vocês, mano. Eu fui quase no fim do mapa lá, véi. Também do outro lado. Tu é doido, mano. Mas... Consegui, moleque. Olha. Pega aqui 16 slimes na garrafa. Pega o enxofre. 16 slimes explosivos na garrafa. Não, na verdade é 17, né? Porque tem outro aqui. Mano do céu. Cara. Deu. Mano, demorou demais. Ah, mano. A sorte. Eita, não. A sorte. É que... É que slime eles spawnam de dia e de noite, moleque. E, gente. Próximo episódio. Tá vendo esse assinar a garrafa? Eu vou rebolar ele em um... Em um esqueleto ou em um zumbi. Cara. A gente tirou a sorte no Me Poupar. É. Eu vou rebolar eles em algum... Algum dos... Assim. Algum desses. E, mano. Bora ver no que vai dar, véi. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E... Tchau.